Não, tem barradeio aqui. Ai, levei tiro, levei tiro, Sniper. Tô levando. Tu ouviu alguma coisa, Castela? Não, ainda não. Ele me achou. Cara, onde esse cara tá, velho? Peraí que eu vou te falar onde tá o helicóptero dele, mano. Deixa eu ver aqui. Ah, agora o amigo dele vai me pegar aqui. Vou descer pra falar essa, Castela. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. É, tu tá na área do ponto hotel aí. Mas como é que tu não escutou o tiro? Eu acho que silenciado perto dá pra eu escutar. Ou ele tá um pouco mais longe. Seria escutado o tiro. Pode ficar tranquilo, a gente vai pegar ele. Ponto foc-stot e tá o helicóptero, hein. Cê acredita que eu achei? Achei! Achou? Achei! Nossa! Vou chegar mais perto, vou chegar mais perto. No teu não. Cê vai andar pra suprar ele. Mas não, mas mata ele, então. Ele tá bem podado, mano. Boa. Ele tá perto do ponto do hotel mesmo. O outro viu tem o... Tá mais pra frente, não? O outro te atirou... Você tomou tiro de fuzil? Não, foi do sniper. Foi dele? Ele tem visão de mim aí? Tem sim, ele tá miradão aí. Vou pegar ele. Tô alcançando o cartel. O amigo dele deve tá aqui no cartel. Sim, sim. Tô me procurando. Atirou de novo o que eu vi, hein. Deixa eu ver aqui. Cadê perdi ele? Atirou? Peguei uma parte... Ué, não foi mim, não. Tô ouvindo tiro. Avançando, hein. Nossa, como assim esse cara me viu, velho? Ele te viu? Viu, não. Acorda pra cuspir, f*** de puta. Pô, agora faltou coala. Agora o coala vai dar pra... Mais de três horas pra pegar esse sniper, mano. Não, ainda os dois não voem, Pê, pô. Cuidado, segura outro aí. Tô segurando. Ó, bate o focalizador aqui, Castela. Vê se tu acha alguma coisa. Tô segurando. Sim. aí agora é filho nossa eu oi caralho capa de espinho sim mas perto ai oi 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 cara que o Que merda foi essa, cara? Eu não sei. Eu não tava aos peros. Eu tava consertando. O cara me matou e eu virei e ainda matei ele. Ele te matou ainda? Matou. Eu tava consertando o carro. Com 400 mil na mão. Deu contato, hein, Castela. Polícia. É positivo. Cara, eu tô vendo eles no mapa. Tô vendo eles no mapa, mano. Que comarca pra tu? Não. Tô vendo eles. Vou morrer de novo, vai ficar vendo. O mapa é isso. Peraí, fica. Concentra aí, concentra aí. Concentra aí, concentra aí. Estão vindo? Estão vindo? Estão vindo? Estão vindo? Estão vindo? Eu falei, mano. Hoje o polícia caiu no dia do que isso, tudo nosso, mano, é tudo nosso, velho, tô sendo caçado pela polícia, cabeça cara tô vendo o cara, tô vendo o cara, vou assaltar ele, hein para, se não parar, vai receber, se não parar, vai receber a polícia tá aqui, a polícia tá aqui, a polícia tá aqui, então assaltou no cara, a polícia tá aqui, peraí, a polícia tá aqui, atendendo aí tudo nosso, tudo nosso, claro não, vai ajudar sai do local, hein, livre o fragrante tá aqui o jornalista, hein, castelo quem? o jornalista posso ver, que eu não preciso de guardar, hein já aguarda, já a chave é pra mim eu pego passa nossa, eu passo do lado dos caras, os caras atiram sem pedir pra morrer, né, cara? tem dois, tem um motorista e um passageiro tá no cuidado, dá pra abrir atrás, hein pra mandar a tabia ou não? peraí, agora não eles já frearam, tá esperando alguma coisa tá ninguém na mala, se viu aparentemente peraí Ramirez, manda manda, Ramirez, manda assaltei assaltei blazer no 57 cortou o mato foi, foi cortou o mato tô vendo fica comigo boa vamos pegar outro, vamos pegar outro deu fuga já era deu fuga já era que pariu deu fuga tá assinando sentença, filho tá aí no sentido telos, tá aí no sentido telos pode ir pela principal que pega foi sentindo a telos fica ligado aí foi tá passando o posto agora tô vendo ele pode tá mandando a gente pra alguém, hein bota o cinto, bota o cinto, Manuel vou passar na frente beleza, Manuel que bem bisonho, cara foi pra telos não, não foi pra telos não foi pra reserva é lag, mano aí, bateu de frente vai cair, vai cair já foi boa, mano mas tem mais um, hein tem mais um, hein tem mais um? tem vai, mora vai, 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 vai tudo nosso o outro a gente vai fazer um sequestro relâmpago opa ele vai sair aqui na minha frente, hein tudo nosso tudo nosso assi, mano acredita, velho aí, por favor, vai kilometres abc se inscreve no nosso Obrigado.